Quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tão borocoxo Ai que saudade que eu fui A hora que demora pra passar De todo jeito um jeito a gente vai Pra deixar o papo em dia Não há distância que enfraqueça A nossa sintonia E se a gente se encontrar A vontade que dá É congelar o meu relógio Pro tempo parar E poder ficar milhões de anos juntos Porque quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tão borocoxo Ai que saudade que eu tô A hora que demora pra passar De todo jeito um jeito a gente dá Pra deixar o papo em dia Não há distância que enfraqueça A nossa sintonia Quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Olá primeiro período segunda-feira Nós teremos na nossa aula online A aula da saudade Então vocês vão precisar Preparar uma cartinha pro colega Se for saudade do colega Vocês vão preparar uma cartinha pra ele Se for saudade de brincar Vocês vão preparar um desenho Brincando A saudade que vocês tiverem Que vocês tiverem com mais saudade Vocês vão representar em uma folha Ou com alguma música Mas vocês vão preparar Para a nossa aula de segunda-feira Então preparem Porque na segunda-feira Vai ser a aula da saudade Então vocês tem que estar Todo mundo preparado pra essa aula A atividade de vocês Será preparar uma cartinha Preparar algo que vocês estejam Com muita saudade Combinado? Obrigado P segurança Coe Coelho Coe Coelho Coelho